Música Olá internautas e você que está aí em Votorantim assistindo a TV Votorantim Este é mais um Visita na TV e hoje nós vamos falar de uns assuntos bem bacanas Sustentabilidade, meio ambiente e credibilidade É isso mesmo, quem está aqui ao meu lado é o Wanderly Tomitão Ele é gerente do posto JC em Sorocaba Wanderly, muito obrigada pela sua presença Obrigado, eu que agradeço Ele é gerente só há 12 anos o posto, então tem muita informação aí que vai passar para a gente, né Wanderly? Tomara que sim Olha, o posto JC existe em Sorocaba há 30 anos, 30 anos, certo? 30 anos, 27, 30 anos Quase 30 anos, tem inclusive lá um funcionário que tem todo esse tempo de casa, né? Tem 27 anos Como que é essa história? José Antônio Mendes, ele está praticamente no mesmo tempo de vida do posto, né? Ele foi um dos pioneiros lá e ele está com a gente até hoje E ele que é o nosso especialista na troca de óleo lá É, é isso que a gente veio falar Chegamos nesse assunto Doutor Troca de Óleo É uma novidade que o posto JC está trazendo aqui para Sorocaba E como que funciona essa troca de óleo exclusiva, diferenciada aí? Então, na verdade, é assim, nós atendemos o cliente das 6 da manhã às 10 da noite E nós implantamos no nosso setor de troca de óleo a bomba Agranel Que é uma bomba diferenciada porque ela queima a etapa da embalagem, tá? Como assim? Ela pula essa etapa Não tem mais aquele frasquinho que a gente compra litrinho, meio litro, um litro E você não tem a preocupação, por exemplo, de uma sobra Sempre sobra, né? É verdade Então, a gente é mulher, a gente já não entende muito A maioria delas, eu falo por mim Sobra, né? O que eu vou fazer com isso? Mas para o mar, vai... Não sabe Interessante E acaba... Então, vai exatamente a quantidade que o motor necessita Porque isso depende de cada carro, né? E essa etapa da embalagem Que sempre tem que fazer o descarte consciente Essa etapa não existe Ah, então você já polui menos ainda o meio ambiente Exatamente O plástico e... Não é só o plástico, o problema é que tem o resíduo, né? Que fica, né? Isso, exatamente Se chegar a contaminar um solo, pode contaminar um solo Então, isso realmente fica fora Não tem como fazer E quem está trabalhando nessa troca do óleo E o supervisor e tudo É o doutor Troca de Óleo, que é o José Sim, exatamente É o José Antônio Que é o nosso maioral lá É o especialista Especialista Junto com ele, eu tenho outros trocadores Eu tenho um trocador na parte da tarde, que é o Edson Ele também tem de posto 14 anos Ah, já é um... Quer dizer, é nosso time É um time... É uma boa experiência aí Bastante experiência E como que veio implantar esse sistema no posto OJC aqui, de cidade? É, na verdade, a gente queria fazer alguma coisa diferente com relação a esse setor Que é um setor, assim, muito desgastado, né? Pelo tempo e tal Então, com a grande ideia da dona Marise Ela aproveitou essa oportunidade E resolveu homenagear os nossos funcionários E junto com isso Trouxe essa novidade pra gente do óleo a granel Que a Shell nos forneceu É um galão grande Inclusive, ele é até bonito É como se fosse a embalagem do produto Que tem 400 litros dentro E aí você vai e executa o trabalho Coloca 3,75, 3,5 O que for necessário em cada veículo Entendeu? Exatamente isso Essa é a grande vantagem E tem um espaço diferenciado também lá no posto Tem um café Aí já assim, fica mais confortável também Exatamente Anexo a nossa troca de óleo Tem o Le Café Le Café Bistrô Que é um lugar que quem não conhece deve conhecer Um lugar muito requintado, bonito, agradável E junto com isso a gente tem outros serviços que nós prestamos no posto Tem a farmácia Drogazil Que está instalada no posto Quer dizer, o cliente, ele chegando, ele tem uma gama de De mercadorias, de benefícios, de serviços Que ele pode explorar isso de uma maneira bem interessante É, para o posto JC Já ficou no passado aquela ideia de posto Vou lá só abastecer Não, tem muita coisa É muito serviço Exatamente, essa é a ideia E conta para a gente Onde fica o posto JC É super conhecido aqui em Sorocaba Mas de repente você que não é de Sorocaba Sai imaginando, mas onde será que é esse posto E quando vier para cá vai lá conhecer Onde fica o posto JC É, tranquilo Ele fica no Campolim Fica na esquina da Avenida Washington Luiz Com o Antônio Carlos Cometre Que é um posto com bandeira Shell Bem visível Um posto bem grande de esquina E a gente tem lá um estacionamento anexo Para os clientes também Então a gente está procurando sempre renovar E acrescentar alguma coisa a mais para o nosso cliente E queria que você deixasse então um recado aí Para o pessoal do posto Para os colegas, né? Para os colegas de trabalho Sobre essas novidades E também uma mensagem aqui na Rede Amigos da Cultura Ah, legal Ó, é porque assim É interessante nesse meio Que a gente tenha credibilidade E a credibilidade a gente ganha com o tempo mesmo, né? Como os nossos funcionários são todos antigos Eles oferecem uma segurança a mais Para o cliente que está interessado em fazer alguma troca Ou lubrificante ou abastecimento, entendeu? Mas é um lugar muito bonito o posto JC Todos devem conhecer Ok Anderby, muito obrigada pela sua presença aqui Parabéns ao posto Por essa novidade aqui na cidade E essa questão da credibilidade É muito importante mesmo Porque a gente vai e passa no posto Ah, mas eu já conheço aquele frentista Eu já conheço aquele gerente Já está lá há muito tempo Você sempre volta Exatamente E você confia, né? Acredita no trabalho Porque veículo tem que estar na mão de quem a gente confia, né? Mecânica é quem a gente confia E pessoal do posto também, né? Exatamente, exatamente Muito obrigada pela sua participação Ah, que nada Eu te agradeço Obrigado E você continua aí com a programação Da Rede Amigos da Cultura E da TV Votorantim Tchau